MÚSICA ...da modificação da espada angelical Eu não conheço todos os projetos ainda Mas pelo que eu havia visto É um dos melhores projetos que tem Esse projeto Eu cheguei por um acaso aqui Depois que eu cheguei ali Que recompensa que eu fui dar uma olhada Então eu não vou ter o comecinho da missão Mas é o seguinte Você lá na universidade Você vai falar com o caboclo E ele vai mandar você falar com o tal de Rupert Esse Rupert, ele fica aqui nesse local onde eu tô Aqui nesse local onde eu tô Cadê o R-2? Certo Tranquilo Tá? Ele fica aqui nesse local onde eu tô Deixa eu até alterar a missão aqui O ogro E... E daí você vem aqui e ele vai te pedir pra fazer uma série de missões, tá? São as missões até um pouco chatinhas Uma da insulina Não sei o que Aí você termina Daí o cara vai aplicar a insulina Daí... Daí ele vai... Vai falar pra você cuidar dos garotos E aí que começa o perigo Porque você pode simplesmente Quando você termina essa primeira missão da insulina Ele vai falar pra você cuidar dos garotos Mas ele já vai te jogar pra missão principal O jogo que tu joga pra missão principal de volta E você pode sair E o objetivo, o mapa Já vai ter... Vai ter uma... Puxar pro caminho de fora, sabe? Só que... E se você não se atentar Você vai perder Porque você... É o seu primeiro Você tem que falar com o Cipiac Ele não vai mandar você falar Você tem que vir aqui e falar com ele Você fala com ele Ele vai te mandar fazer uma missão besta Aqui pra baixo De pegar os blocos É muito fácil Aí depois disso Você fala com o Rupert Ele é o rapazinho Aqui ele fala Que vai ouvir uns sons lá embaixo Você comunica isso pro Rupert E você acaba descobrindo Que é a esposa do Rupert Que tá lá embaixo Você faz essa missão É... 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 Tranquilíssimo Então é também Volta aqui E mais uma vez Você tem que cuidar Porque a princípio Ele agradece Acaba Fica tudo bem Já te joga pra missão principal do novo Só que aí que tá o B.O. Aí você tem que vir aqui Com essa Falar com essa menininha Que vai te dar A missão que realmente importa Que é a missão que nós queremos Que é a missão Aqui do Ogro Estou pronto pra sair Mais umas crianças Diz que tem um Ogro lá fora Troi enviou pessoas Pra ajudar aqui E blá 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 E a recompensa tá lá Projeto Modo Espada Angelical Foi aqui que eu li isso aqui O louco mano Aí que eu fui atrás Desse projeto aí Vi que é bacana E resolvi gravar o vídeo Tá Então Mas é pra avisar Eu Eu Vamos lá matar esse Ogro Se quiserem assistir Eu vou gravar aqui E E agora A partir de agora É novidade Pra mim Esse Ogro é foda Tomar que ele não me deu muito trabalho O Ogro é aqueles bichos Lazaretos Né cara Que incomoda Pra cacete Não sei como é que tá lá Não sei se vai ter muitos zumbis E Caso não queiram Beleza É É só voltar aqui Falar com o velho de novo Legal Pra quem vai continuar Vamos aí Tem que cuidar Coragem Não posso demorar muito Senão essa porra Eu já perco Ah É muito simples Achei que era aqueles mais Aqueles mais Fudidos Bem na verdade Vamos Fazer diferença Essa porra Aqui Agora já era Já sabe Que pegou Camuflagem Fica muito Easy Oi amiguinho Você tem uma cara de sofredor Eu tenho dó De matar essa cara Ixi Deus da puta Cacete Cacete É É Tava muito fácil Cacete Música 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 That's it. Sai daqui, lazareta! Caralho! Não, 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 não! Fica quieto, moço! Fica quieto, moço! Fica quieto! 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 Ficou quieto! Porra gente, vocês não me dão paz mesmo! Sai! Onde que entra? Aqui? 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 Também não! Eu também tenho que encostar aqui rápido! Olha gente, eu tenho que encerrar porque... Vai acabar meu tempo de gravação! Mas é aqui, tá? Só tenho que descobrir como é que entra! Essa birosca aqui... Aqui, porra! Tá aqui o projeto? Eu estou feliz que você fez isso! Você me fez um pouco de favor de volta na Fortressa Magic! Feliz de me ajudar! E eu estou feliz de te pagar de volta, então tenha uma olhada! Se você ver qualquer coisa que você quiser, é o seu! Na casa! Isso vai acontecer muito bem! Obrigada! Obrigada! E boa sorte, Crane! E tá aí! Projeto em modo especial! Beleza, galera! Cadê ele? Deixa eu pegar ele aqui! Não! Tem três armas que eu posso usar! Electricidade level 2 e incinerar level 2! É fudido! Legal! Ficamos por aqui então! Um abraço!